Inovar para expandir os negócios. Pensando nisso, empresários de vários setores foram ouvir em São Paulo um pesquisador do respeitado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Para ele, o compartilhamento do consumo é uma das tendências para o futuro. No palco, um dos pesquisadores do maior Instituto de Inovação e Tecnologia do mundo. Na plateia, empresários brasileiros ávidos por novos projetos e ideias para as suas empresas. A gente vem aqui aprender e entender para onde o mundo vai. Quem indica um caminho é Joichi Joito, um dos mais influentes pesquisadores de inovação da atualidade. Para superar a falta de incentivos e se internacionalizar, diz ele, a indústria brasileira precisa se conectar ao mundo. Uma das ideias que ele defende e aposta ser a tendência das empresas no futuro é a chairing economy, ou seja, o consumo compartilhado. A ideia de compartilhar produtos e serviços já é realidade em algumas empresas brasileiras. Um exemplo é essa locadora de veículos. O cliente que paga uma mensalidade ou uma anuidade e que precisa fazer a reserva, basta ligar ou acessar a internet. Com esse cartão, a porta é liberada. Aqui dentro é necessário responder a duas perguntas. Se o carro está limpo ou danificado. Pronto, depois disso, é só dar a partida e sair com o carro. Bom para o cliente, melhor para a locadora, que aumenta o número de usuários e reduz os custos. A gente tem um retorno maior sobre o capital investido do que um aluguel tradicional de carros. Na pregação de Joichi Joito, ideias simples podem sim mudar o mundo.